Seja bem-vindo ao canal Sempre Correndo, eu sou Antônio Colucci e o convite é para mais uma live Sempre Correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro. Quem vai fazer essa chamada contando quem é a nossa convidada é o locutor Maquininha, nosso amigo parceiro de muito tempo, de muitas corridas. Próximo domingo, dia 17 de janeiro de 2021, teremos essa live incrível a partir das 16h30 conhecendo a história dessa nossa convidada, a mineirinha Viviane Anderson, direto de Juiz de Fora. Com vocês, o Maquininha, o locutor. Valeu! Não se esqueça de assinar o canal. Quem não assinou ainda, tem bastante vídeo legal aí, dá uma conferida, curte e assina. Em breve, todas as lives Sempre Correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro estarão aqui no youtube.com.br, semprecorrendo. Valeu! Até domingo no facebook.com.br, semprecorrendo. Abraço! Como já estamos acostumados, nas tardes de domingo, acontecem as lives Sempre Correndo, com o resgate da história do atletismo brasileiro, e a nossa convidada especial do domingo é a mineirinha de Juiz de Fora, a super campeã Viviane Anderson. Ela é medalha de bronze na maratona dos Jogos Pan-Americano de Unipeg em 99, é campeã das principais provas do Brasil, maratonas do Rio, de São Paulo, de Brasília, melhor brasileira em provas internacionais, duas vezes pódio na corrida São Silvestre, entre tantas vitórias. Vem aí, mais uma história incrível, na live Sempre Correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, com Antônio Colucci e Tião Moreira. Vai ser lindo, vai ser bacana, vai ser demais! Viviane, você foi segunda ano passado, promete uma briga aí para tomar a primeira posição da Janete? É, essa vai ser minha terceira maratona, né? Ainda não tenho muita experiência, mas estou muito bem condicionada, se Deus quiser, eu vou fazer uma boa prova. E a Marçalda Locke, a Viviane, que começa a dar um sinal de que vai se distanciar, de que vai manter a liderança, de que vai acertar o passo e melhorar o ritmo. A Viviane, que foi a segunda colocada, eu repito, no ano passado, perdeu para a Janete Maial. Esse ano, vem para a vitória. Está deixando a Marçalda Locke para trás. Tem uma passada forte, uma passada firme. A Marçalda fica um pouco para trás e o rapaz tropeça ali do lado da Viviane, atrapalhando o ritmo da Viviane, tirando a concentração da Viviane, dando um susto na Viviane. Ela está demonstrando um certo cansaço, está buscando ali a energia para ganhar. A esta altura, vem para a vitória. Está lá com o seu dilatador nasal para aumentar a capacidade de respiração. A número 28, dá uma relaxada nos braços. São 27 anos de idade, atleta de juiz de fora em Minas Gerais, Viviane Anderson de Oliveira. A segunda colocada no ano passado, vem para vencer a prova. Vem para ganhar a Maratona Internacional de São Paulo entre as mulheres. Vem para mais uma vez, dar alegria brasileira ao pódio da Maratona. Então está combinado. Às 16 horas e 30 minutos, o facebook.com barra sempre correndo, essa live linda, essa live maravilhosa, contando as histórias das corridas do Brasil. E desse domingo, com a participação da querida Viviane Anderson. Vai ser lindo, vai ser bacana, vai ser demais. Todos em grande estilo, administrando muito bem a maquininha que bate do lado esquerdo do peito. Vocês são demais. Tchau, tchau.